Música Música A Caloproduções e a Asaprodução A gente está assinando a SPAP Então A SPAP 2023 Ela veio uma das maiores edições Da SPAP O chão de avião veio aí com 50 mil pessoas 10 mil carros Estacionados, a gente Parou realmente Terezinha Um trânsito para você chegar de Terezinha Até o parque de exposição Duas horas, uma hora e meia Muita gente dentro do parque Mais de 50 mil pessoas Enfim, deputado Fábio Xavier E todo o Piauí Abraçou a SPAP E a gente está muito feliz Essa é a maior edição da SPAP Durante 72 anos Música A gente já tem vários Eventos aqui dentro do parque E um deles é a Expo Berro Ela vai vir no mês de junho Vai ser semelhante à SPAP Em junho Para começar O nosso São João Que a gente é nordestino de coração e de alma E o nosso São João Ele vai vir Abrilhantando com a Expo Berro Uma outra exposição Que é no meio do ano Então é mais ou menos No iniciozinho de junho A gente vai vir com a Expo Berro Que é que nem São atrações nacionais E se Deus quiser E Deus permitir Vai permitir Vai vir esse grande público Que está aqui Você está convidado E todo o nosso Piauí E nosso Maranhão Para estar aqui Dentro do campo da SPAP Fazendo essa grande festa Gratuita Para todo mundo vir Detalhe Gratuita Viu? A exposição Ela não agrega só shows A gente tem leilões A gente tem exposições De gado A gente tem Cursos A gente tem Cavalos Então assim É uma exposição Que ela tem A vaquejada Ela tem Enfim Ela tem campeonatos Estaduais E nacionais Dentro do nosso evento São sete dias de evento Nos quais a gente tem Várias coisas Um deles É o palco Com shows Então assim A SPAP São sete dias de eventos E assim Nós temos Em torno de Vinte a trinta mil Pessoas passando Por dia E convidar todo mundo Você que não conhece A SPAP Vem A gente vai ter Em junho Também Uma grande exposição E vem Vem todo mundo Vem conhecer Teresina Vem conhecer Esse grande parque Que vira uma cidade Muitas pessoas passando Quando a gente começa De seis A seis O parque não dorme Vinte e quatro horas ligadão Vinte e quatro horas ligado Gente, então muito obrigado Pela sua companhia E continue acompanhando Essa festa espetacular Aqui da SPAP Olha, assim como todo grande evento Do governo do estado Piauí Seja público ou privado Que tenha grandes aglomerações É imprescindível a presença da polícia militar Então com certeza Atendendo aqui ao convite Do nosso deputado Fábio Xavier Essa linda festa Que está atraindo Muitas pessoas aqui Na cidade de Teresina Tanto da capital Como do município vizinho De outros estados A gente veio aqui conferir A convite dele Presenciar Estamos em uma bela festa Em segurança Todos em paz E a polícia militar sim Está presente Para garantir a paz e a ordem E que todos possam brincar em paz E até o momento A gente não teve Nenhuma confusão Nenhuma desavença É orgulho para a polícia E para a segurança Com certeza Isso mostra o amadurecimento Mostra a maturidade E a consciência do povo Que vem para cá Com um só intuito Se divertir Brigas Confusões Então a polícia militar Está aqui garantindo A paz e a deputada De todos Qualquer problema A polícia militar Sempre presente Estou aqui hoje Com a Lala Que é uma das barraqueiras Que está aqui Na Espoar Lala Sua expectativa De hoje Está sendo boa? Está maravilha Hoje está Inesquecível Hoje E a sua lucratividade Nesses dias de evento Você conseguiu Alcançar o objetivo? Sim Foi bom E hoje é melhor ainda Consegui alcançar O público esperado Então, né? Sim Está feliz? Beleza Aí o desafio foi dado O desafio foi feito E eu vou aqui andar No motobódio Mas aí Me diz uma coisa Eu estou aqui com É o Michael dos Bode É o Michael dos Bode A gente vai pedalando Ou tu vai puxando? É que você escolhe E tem direito Até o microfone Vou pedalando Vou puxando E eu fui As pernas não deixam Mas eu fui Tchau E o Jato E ele puxa E ele puxa Tchau 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 Tchau